Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Antes de mais, quero desejar-vos um excelente 2018, que tenham tudo aquilo que vocês mais desejam. E agora, falando do vídeo de hoje, eu trago-vos os meus produtos preferidos de 2017. São produtos que eu já utilizei durante imenso tempo, portanto, são mesmo aqueles que eu mais gostei. Foi muito difícil escolher alguns deles, porque houve muita coisa que eu experimentei e que adorei, mas eu acho que estes são realmente os melhores dos melhores, portanto, vamos lá começar com o vídeo. Então, vamos sempre pelo primer e o meu primer preferido para 2017 foi o Angel Velda NYX. Eu amei este primer, porque ele deixa a pele assim, avaludada, super uniforme, ajuda a que a maquilhagem dure mais e não é necessariamente pesado, nem deixa a pele assim, sem respirar. Eu adoro este primer. A minha base preferida para 2017 foi a Fit Me da Maybelline e esta aqui é a Matte & Poreless. para pele normal, a oleosa. Esta aqui é na cor 128, que normalmente é a minha cor. Eu tenho outra cor para quando estou um bocadinho mais bronzeada e eu amei, sem dúvida, esta base. Eu, inclusive, até a utilizei em várias clientes e resultou super bem, porque a base tem uma textura muito levezinha, é uma base muito fina, que deixa um efeito super natural na pele e, mesmo assim, consegue ter uma cobertura média a alta. Portanto, eu realmente amei esta base e tem um preço super acessível. Portanto, recomendo-lhe mesmo muito. Depois, para corretor de olheiras, não foi mesmo nada fácil escolher, só um. Portanto, eu tive que trazer aqui dois. E trouxe o da NYX e o da Maybelline, o anti-age. Este aqui é na cor light e este aqui da NYX é o HD Studio Photogenic. E o meu é na cor CW05 Medium. A cor deste corretor de olheiras não é exatamente a minha cor. Eu errei aqui um bocado a escolher a cor, pedi ajuda, mas como eu estava um bocadinho mais escura nessa altura, foi um bocado difícil de encontrar a minha cor de inverno. Portanto, não correu muito bem a cor, mas o produto em si é fantástico. E eu vou começar aqui pelo Maybelline anti-age, porque eu até já falei deste corretor de olheiras. Acho que foi no vídeo que eu fiz para a maquiagem de passagem de ano. Eu gosto imenso deste corretor, porque ele tem uma cobertura média e o efeito que dá é muito natural. E para além disso, o aplicador é super suave, o que para mim é absolutamente essencial, porque eu tenho a zona das olheiras super sensível e, em geral, todas as pessoas têm a zona das olheiras muito sensível. A pele na zona das olheiras é muito fininha, portanto, convém ter cuidado nesta zona. E eu adoro, adoro, adoro este aplicador. E realmente, o efeito geral que dá, eu acho que é muito bonito. Não acumula de todo nas linhas de expressão. E, portanto, eu gosto mesmo imenso. Depois, o da NYX, ele tem uma cobertura um bocadinho mais elevada. É média alta. O da Maybelline tem uma cobertura um bocadinho mais leve. E, claro, este aqui não dá um efeito tão natural. E eu, pessoalmente, acho que este corretor sem a base não fica assim tão bem como, se calhar, o da Maybelline. Mas, sem dúvida, é uma ótima opção para quem usa sempre base e quer um corretor de olheiras com uma boa cobertura e que não fica necessariamente com um efeito muito pesado. Eu acho que este é uma ótima opção e utilizei muitas, muitas vezes em 2017. Eu decidi não trazer nenhum pó porque não houve nenhum pó que eu dissesse que é realmente este o meu pó preferido de 2017. Eu andei assim um bocado entre vários pós, portanto, eu preferi não trazer nenhum. e vou já passar para a categoria seguinte, que vai ser bronzer. E o meu bronzer preferido de 2017, sem dúvida, que foi este. Para mim, 2017 foi muito mais um ano de bronzer do que de contorno. Eu adoro este efeito assim mais natural, daquele glow, de quando nós fomos da praia e fica algo muito natural e pouco marcado, que é o que eu prefiro e tenho preferido ultimamente. E eu adoro exatamente este bronzer por isso, porque ele tem alguns brilhos, é verdade, mas não é algo que fique feio na pele. De todo que não, dá um efeito super bronzeado e natural e eu tenho adorado imenso este bronzer. E eu não sei se referi o nome, mas este bronzer é o Glam Bronze da Terra e este aqui é no número 02 da Aureal. Para blush, aqueles que eu escolhi foi os da Kiko Baked. Estes aqui são uma versão já um bocadinho antiga, eu acho que eles agora têm uma imagem diferente, mas todos os blushes que eu já utilizei da Kiko, que são Baked, ficam absolutamente fantásticos na pele, porque eles dão um efeito iluminado à pele. Eles não substituem um iluminador, mas ajuda a tornar a pele mais radiante. Portanto, eu adoro estes blushes. Neste caso, este é o 01 e o 03. Um é mais rosinha e o outro é mais peach. E eu realmente utilizei imenso estes blushes em 2017. E o meu iluminador preferido para 2017, eu acho que quem já me segue pelo Instagram, pelo blog, já está farta de ver este iluminador, porque eu uso e abuso muito dele mesmo, que é a paleta Solstice da Sleek. E o que eu normalmente faço é misturar estes dois tons, e mesmo este iluminador aqui roxo, ele não fica super natural de todo, mas ele não fica necessariamente tão roxo como parece aqui na pele, fica mesmo aquele iluminador bom, que é impossível ninguém reparar que vocês estão com iluminador, porque realmente é tchanã. Mas eu adoro e acho que esta paleta é um ótimo investimento, porque pelo preço ela é absolutamente fantástica, e eu usei mesmo e abusei desta paleta em 2017. Esta aqui é a Solstice, eu acho que há outra cor, mas esta aqui foi a minha preferida, sem dúvida. E como eu referi anteriormente, 2017 de todo que não foi o ano para mim de contorno, mas quando eu utilizei, foi este produto que eu utilizei, que é a paleta Pro de Contorno da NYX. E esta paleta é absolutamente fantástica, porque na minha opinião ela tem um set muito bom de opções, porque vocês têm subtons mais frios para fazer realmente o contorno, e têm subtons mais quentes para utilizar como bronzer, para aplicar antes de fazer o contorno, o que na minha opinião é absolutamente essencial, porque eu não gosto de ver só contorno em si, acho que fica muito artificial, e portanto aqui temos muito boas opções para vários tons de pele. E depois, os iluminadores são ok, são bonitos, não são nada de extraordinário, mas são pigmentados o suficiente para que se note e que fique um efeito bonito e natural. E tem também este tom aqui amarelado, que é ótimo para matificar a zona das olheiras, eu gosto muito do efeito que dá, mas lá está. Para mim, eu cada vez mais gosto de ver bronzer e não contorno, mas de vez em quando um contorninho não faz mal a ninguém, não é verdade? Agora vamos passar para as sobrancelhas, e um queridinho já de há muito tempo, quem me segue já há muito tempo já viu este produto várias vezes, que é o Catrice Eyebrow Set. Ele é muito versátil, dá para loiras e dá para morenas, traz também aqui embaixo, assim uma pincinha e um pincel para aplicar. Eu gosto imenso deste kit, dá um efeito super natural, preenche a sobrancelha de uma forma muito bonita, uniforme, nada artificial, que eu adoro, portanto, este kit sem dúvida que é um dos meus preferidos, e também tem um preço super acessível. Para mim, pessoalmente, eu também não passo sem fixador de sobrancelhas, porque as minhas sobrancelhas são super rebeldes, e mesmo com fixador é difícil elas ficarem no sítio, há sempre um polinho que está para cima ou está para baixo, mas pronto, uma pessoa já aceita a situação. E aquele que tem sido o meu preferido, e aquele que eu já voltei a comprar mais de uma vez, foi o Kiko Eyebrow Fibers. Este fixador de sobrancelhas, ele tem a vertente de fibras, ou seja, também ajuda a preencher mais a sobrancelha, e fixa ao mesmo tempo, o que eu adoro, e neste caso o meu ano número 5. Normalmente, o que eu costumo fazer é utilizar pó para preencher as sobrancelhas, e depois utilizar o fixador, mas este ano, algo que eu comecei a fazer, que eu antes não gostava muito de me ver, e que comecei a gostar, precisamente porque conheci este produto, foi preencher as sobrancelhas com um lápis, e eu amei este lápis da NYX, eu até já o terminei, e quero voltar a comprá-lo, que é o Micro Brow Pencil, e o meu neste caso é no número 5, Ash Brown. Para eyeliner em 2017, eu comecei a utilizar muito mais eyeliner líquido, e sem dúvida que aquele que eu gostei mais, e mais utilizei, foi também o da NYX, Matte Liquid Liner, eu até tenho review dele no blog, eu gostei muito, muito deste eyeliner, porque ele é muito fácil de aplicar, desliza super bem, eu adoro o pincel, e ele fica mesmo super mate, super preto, portanto, eu amei este produtinho, e como lápis de olhos, eu utilizei muito, mesmo, o Master Drama, da Maybelline, ele é muito bom, super cremoso, não aleja a linha de água, nem nada, a única desvantagem deste produto, é que na minha opinião, ele não tem a duração, que eu gostava que ele tivesse, mas, o que já me aconteceu, é que quando eu utilizo, outros lápis de olhos, que são, menos cremosos, e mais sequinhos, eles acabam por durar mais, mas não são tão pretos, e eu gosto mesmo, que a linha de água, fique bem preta, portanto, eu tenho preferido este, e, acho que é este, que eu vou continuar a utilizar. A minha máscara de pestanas, preferida para 2017, foi a Last Sensational, da Maybelline, também já tenho review dela no blog, por isso, eu também não me vou alongar muito, sobre esta máscara de pestanas, ela é absolutamente fantástica, e eu vou deixar o link lá em baixo, para vocês verem todos os detalhes sobre ela. Em 2017, foi um ano para mim, que quando eu fazia maquilhagem, eu normalmente utilizava pestanas postiças, e eu gosto de que, as pestanas postiças, fiquem o mais natural possível, claro que, pestana postiça, nunca é propriamente natural, não é verdade? Mas, eu gosto daquele efeito, bem volumoso, alongado, e separadinho das pestanas, portanto, eu adorei utilizar, estas aqui da Rosal, principalmente, estas individuais, que vêm nestes pacotinhos, eu amei, estou a utilizar umas hoje, e eu acho que, o efeito não fica mesmo, nada artificial, e é super fácil de aplicar, porque a banda é fininha, portanto, eu recomendo muito, estas pestanas. E para aplicar as pestanas, eu utilizo sempre, a cola da Duo, e este ano, eu comprei uma nova, que foi a Brush On Adesive With Vitamins, que é esta, que tens letrinhas em verde, e, em particular, eu adoro-a, porque ela vem com um pincelinho, então, é muito mais simples de aplicar, do que aquela antiga, que tinha o tubo, portanto, esta é, sem dúvida, que uma boa inovação. Agora, a minha paleta de sombras preferida, de 2017, eu não consegui escolher uma, porque, eu utilizo imensas paletas diferentes, e misturo paletas nas maquilhagens, mas há, sem dúvida, duas que se destacaram para mim, porque eu quase sempre, em todas as maquilhagens que faço, acabo por utilizá-las, e foram, a Naked Smoky, e a Semi Sweet da Too Faced. Eu já falei desta paletinha, anteriormente, aqui no canal, e eu não me canso de dizer, que, na minha opinião, para quem está à procura de fazer o primeiro investimento numa paleta um bocadinho mais cara, esta é a melhor opção, porque, na minha opinião, eu acho que a Too Faced é a marca que melhor trabalha o esquema de cores, para conseguir fazer uma maquilhagem de olhos completa, porque tem um equilíbrio muito bom entre as sombras de brilhos e as sombras mate. Aquilo que eu acho das paletas da Urban Decay e outras marcas, é que tem muitas sombras de brilho e poucas sombras mate, e na Too Faced, eu acho que o equilíbrio é muito bom, e então dá para fazer, realmente, um look super completo. E depois, a Naked Smoky, eu acho que é um favorito muito pessoal meu, porque eu realmente adoro smokey eyes, eu utilizo imensas vezes, e as sombras, e o acabamento das sombras nesta paleta é absolutamente fantástico. Os pretos, são uns pretos que não é mate, é um preto assim, com reflexos, que fica lindo no smokey eye. Estes dourados ficam absolutamente divinais, sem ser preciso utilizar fixador ou o que quer que seja. De um modo geral, eu gosto imenso desta paleta, e eu acho que também vale muito a pena para quem gosta de fazer smokey eyes. E, por último, não podia faltar batons, e eu continuo a ser um bocado fã do batom tradicional, apesar de eu cada vez utilizar mais batons líquidos mate, eu gosto muito, e eu acho que na maior parte das vezes eu acabo por utilizar um batom tradicional do que um batom líquido mate. Aqueles dois que eu mais utilizei em 2017, sem dúvida, que foram estes que eu trago aqui, que é o Cream Cup da MAC. Quem me segue no Instagram já deve estar completamente farto de ver este batom. É aquele rosinha com acabamento glossy, que fica muito natural, muito bonito, muito feminino, eu adoro. E depois, também utilizei imenso, o 03 da Rima London com a Kate Moss, que é assim um nude rosado, muito bonito, também tem um acabamento glossy, mas já não é tão glossy como o Cream Cup, e estão a ver que é assim o rosa mais queimadinho, mais nude, fica muito bonito. E estes foram os meus produtos preferidos de 2017, eu adorava saber também quais é que foram os vossos produtos preferidos para 2017, ou aqueles que mais se destacaram para vocês, portanto, deixem lá embaixo nos comentários, e já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto e o vosso comentário, também têm todos os links para as minhas redes sociais lá em baixo, portanto, podem dar lá uma checada, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau, tchau! E aí